Policial na rua e aquela confiança da população. É um vacilo, os caras aparecem, tu nada e já leva. Tinha que ser sempre então, ter policial. Com certeza, é segurança pra nós. Pinhais não é considerada uma das cidades mais violentas da região metropolitana. De acordo com os números da Secretaria de Segurança Pública, no ano passado, a cidade, junto com Campo Largo, ocupou a sétima colocação no número de homicídios. Foram sete ocorrências. São os crimes considerados menores, como arrombamentos e roubos, que preocupam os moradores. Depois que entraram na casa de Dona Zeni, em outubro do ano passado, e levaram um botijão de gás, veio o alerta. A família investiu dois mil reais em alarme, câmera, luz, com sensor de presença e nessa cerca. Atrás disso podem vir outras coisas, vai que eles entram de novo. Acho fácil, porque entraram e ninguém viu, mas agora ficou mais tranquilo. Operações desse tipo devem ser repetidas em outros pontos da região metropolitana e também na capital, onde foram registrados 379 homicídios no ano passado. Os bairros Cidade Industrial, Tatuquara e Sítio Cercado lideram com um terço do total de ocorrências. A intenção é que ela se repita, se não semanalmente, ao menos quinzenalmente. A comunidade que vive desfruta desse sentimento de estar na presença da polícia e isso traz uma segurança e um conforto de poder realizar suas atividades cotidianas. Mais seguro, né? Na polícia, na rua, a gente tem mais segurança, né? Tchau! 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 Tchau!